Quantas vezes você sentiu pena de alguém, mas ficou só nisso? Quantas vezes você pensou em ajudar e não fez nada? E quantas vezes mais você vai precisar se arrepender para fazer alguma coisa? Campanha de recuperação do Lar dos Velhinhos. Cada um pode colaborar de um jeito. Descubra o seu e ajude. Lar dos Velhinhos. Eles não precisam de dó. Apenas da sua ajuda. Legenda Adriana Zanotto